E vamos falar um pouquinho aí sobre o Oracle Database do Básico Avançado. Primeiro que ele vai te dar um melhor desempenho. Você realmente vai conseguir aprender de forma bem mais rápida. Você vai conseguir estudar menos, tá? Então, sozinho, cara, você vai gastar o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Com esse programa, cara, você vai ter aí conteúdo que vai fazer você entender os conceitos do banco de dados Oracle, entender os tópicos da certificação, estudando muito menos tempo do que se você estivesse estudando sozinho. Vai fazer aí com que você seja aprovado na certificação de OCP-19 mais rápido, tá? Porque é um método comprovado que eu, primeiro, tirei a certificação através dessa metodologia. Vários profissionais estão tendo muitos resultados aí em cima dessa certificação também. Você vai ver como que é possível estudar os assuntos que realmente importam, tá? Então, muita gente, às vezes, fica focado nos treinamentos. Só que os treinamentos, cara, não tem foco na certificação. Então, muitas vezes, você vai estar estudando assuntos, vai ficar travado em assunto ali, cara. Que muitas vezes não precisa pra você ser um profissional certificado. Que muitas vezes, dentro do mercado de TI, você vai utilizar muito pouco aquilo. E a gente consegue te dar esse feeling de realmente estudar os assuntos que realmente importam. E como é possível lembrar a maior parte do conteúdo? Existem dois níveis de aprendizado, né? O aprendizado passivo e o aprendizado ativo. E o que faz você realmente absorver a maior parte do conteúdo? É, de fato, ter um aprendizado mais ativo. Não é simplesmente ler. Você lê um livro que você tem todo o conhecimento daquele livro. Não é assim. Você vai conseguir realmente absorver e lembrar o conteúdo se você ver a coisa acontecendo. Se você ver videoaulas práticas. E, principalmente, se você tirar suas dúvidas. Se você interagir. Se você entrar numa discussão. Se você realmente estiver executando, colocando a mão na massa. E como ter a possibilidade de ser aprovado mais rápido do que a maioria dos profissionais que estudam. Então, você realmente vai ter muito mais chances aí se você estiver dentro de um programa que é totalmente focado pra certificação. E esses são alguns dos benefícios aí que esse programa pode te trazer.